Rapaz, eu não sei explicar. A minha vizinha, eu tava na casa do meu pai, quando o telefone tocou de madrugada, eu acordei desesperado. Minha mãe atendeu o telefone, me chamou, eu pensei em outra coisa. Mas acredito que era a minha casa, eu não queria acreditar. Eu entrei desespero, não queria acreditar. Eu peguei minha moto, meu pai disse, não, eu vou contigo, porque ele viu que eu não tava em condição de quim sozinho. Aí se eu errei comigo, eu cheguei aqui, eu topei minha casa nesse estado. Tudo destruído. Não tinha ninguém, né, Ben? Ninguém. Se a minha esposa vier assim em casa, que sempre eu sei, ela fica sozinha aqui em casa com as crianças. Já morri todo mundo, porque ela dorme muito. E tudo são pequenos? Tudo são pequenos. Tudo pequeno. Tem um de cinco, um de três e outro de um ano. O que você perdeu tanto aqui? O que você perdeu? O meu antecedido todo completo de casa. Minha casa faltava falta num sofá. Um sofá não, um guarda-roupa só minha casa faltava. Geralmente eu comprei um sofá novo, rack novo, televisão nova, tudo era tudo novo aqui naquele... A mobília de sala era tudo nova. Geladeira tudo boa, fogão novo, tudo novo. Aí eu perdi tudo, tudo. Não restou nada. Minha roçadeira perdi também. E agora a pessoa que queira ajudar você, qual o telefone? 99 82 17 85. Esse telefone é seu mesmo, né, pai? A pessoa que quer ajudar, que tem um bom coração, pode ligar para esse telefone, é o 99 82 17 85. Esse telefone aí que está no seu vídeo, você pode ajudar esse pai de família, né? Esse casal que perdeu tudo, está aí só praticamente com a roupa do corpo, perdeu toda a mobília de sua casa. Realmente uma situação complicada que ele, sua esposa e os seus três filhos estão passando nesse momento. Realmente uma situação complicada para vocês. É muito complicado, e as pessoas que querem ajudar, é que Deus dá uma boa recompensa, né? Eu agradeço, as pessoas que querem ajudar, a gente está esperando toda a ajuda que vinde, ele agradece. Foi registrado queixa? Foi sim, existe a ocorrência. Vamos conversar aqui com a Nel Nery, ela que é a dona da casa, né? E a esposa aí do Samuel, realmente uma situação complicada para vocês. Ai... Não sei nem o que falar, porque saí para passar esse feriadão na casa do meu pai. Quando minha sogra chegou lá com essa notícia, para mim, o chão abriu diante dos meus pés. Fiquei sem nada, meus filhos sem nada, minha irmã que estava morando aqui comigo, filho dela, sem nada. Só com a roupa do corpo? Só, só. Perdeu tudo? Tudo, tudo, que a gente quando ia lá para o pai, a gente não levava nada, a gente só saia com a roupa do corpo mesmo. Contando que isso nunca ia acontecer com a gente. Tá certo, realmente uma situação complicada. Você, de bom coração, queira ajudar essa família, esse casal, ligue para o telefone 9982 1785. Repetindo mais uma vez, 9982 1785. E você está ajudando diretamente esse casal, que ficou só com a roupa do corpo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti